com esses dois atletas em agosto. Bruna Gosling. Eu tô pedindo licença aos dois pra que a gente faça a entrevista com os dois juntos, porque faz sentido, eles não só chegaram juntos, mas fizeram a virada juntos, não sei se vocês perceberam isso, e foi o momento mais aplaudido aqui, né? Bom, valeu, achei, a gente alcançou aí uma grande marca, né, pro momento agora. Como eu venho falando, essa vai ser a minha principal prova pra esses jogos, então, estamos super bem representados, vaga garantida. Agora, de verdade, mais uma Olimpíada carimbada, e espero representar o melhor possível o nosso país. Henrique, essa dobradinha aí, quer dizer, veio o Pan de Toronto, depois, enfim, teve o Mundial, agora o Grand Prix de Orlando, vocês sempre ali se revezando no primeiro lugar, o importante é que os dois estão dentro agora, né? Com certeza, é muito legal estar indo pra minha segunda Olimpíada, Thiago, eu acho que já tá quase perdendo as contas de quantas Olimpíadas tem, mas o resultado é muito bom, a gente empatou, a primeira vez que acontece de empatar, sempre um primeiro ou outro primeiro, então, a gente tá garantido aí, vamos treinar bastante agora pra Olimpíada. Thiago, você falava muito da sua estratégia aqui nessa reta final, na última parcial do Kral, você acha que deu certo, que você testou aqui, experimentou a questão da respiração, mudar de lado, funcionou na tua opinião? Deu certo, ainda não vi as parciais, né, mas ainda faltam três meses de trabalho, né? Claro que é uma coisa que é difícil de mudar da noite pro dia, né? Minha vida inteira eu respirei pro lado esquerdo, então agora eu tô mudando meu estilo pro lado direito, mas até os jogos aí vai estar 100%. Certo, Jac, vocês estão curiosos, 1.28.96 a virada de vocês pro Kral. Parabéns. Cláudio? Legal, bom demais essa prova, a prova que a gente acabou de acompanhar, a chegada, vou pedir ajuda luxuosa de Mariana Brochado também pro Celso. 1.57.91 a chegada dessa prova, os dois com o mesmo centésimo de segundo batendo na parede. O Thiago foi melhor na saída, saiu melhor, trabalhou muito bem o submerso, o borboleta dele foi dois décimos melhor do que o Henrique. No Costas, olha a chegada, olha aqui, né? Aí quando chegou no Costas, foi a vantagem para o Henrique, o Henrique teve um Costas melhor, abriu um pouquinho.